Jamil, de todas as praias Navegue com o Grupo Baiano pelos shows gravados em Salvador e Maceió Muita alegria e poesia unida a grandes sucessos, hits inéditos e participações especiais Vem, vem celebrar, como se amanhã o mundo fosse acabar, tanta coisa boa a vida tem pra te dar Então vem, vamos beber mais um gole, bota a bebida pra cima, é esse o clima, vem brindar a vida Eu sou praeiro e... CD e DVD Jamil, de todas as praias, entre nessa onda você também Um lançamento som livre